Alô, você! Tudo bem, pessoal? Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal do Professor Yamato. Pessoal, hoje vai ser a aula de número 2 da nossa playlist de eletromagnetismo. Beleza? Bom, a aula de hoje é sobre a descoberta do eletromagnetismo e a experiência de Ostrade. 1.820. Bastante tempo, tá? Tá muito bom. Você vai ver. Eu espero que você goste, goste, curte e aqui, meus amigos. Ajuda o desvio aqui, beleza? Bora lá, pessoal. É isso aí, meu povo. Bora, 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 bora pra aula. Mano, é dia de aprender, né? O quê? A descoberta do eletromagnetismo e a experiência de Ostrade, que ocorreu em 1820. Aqui, no canal do Professor Yamato. O seu canal também. Vamos comigo, ó. Em 1820, Ostrade fez o seguinte, cara. Ele pegou e observou no seu laboratório que a bússola, ela seguia exatamente sempre para o norte geográfico, tanto o sul magnético. Contudo, ele verificou que, quando modificava-se campo magnético próximo a essa bússola, ela não seguiu o caminho exatamente mostrando onde era o norte geográfico, beleza? Ou seja, quero que você acompanhe essa pequena simulação aqui. Vem comigo, ó. Vamos lá. Imagine que essa barra é nada mais, nada menos do que um fio de corrente elétrica. Então, eu vou ter que utilizar uma fonte, atenção, para passar corrente por ela. Vamos supor que eu tenha ligado esse gerador. Vai passar o quê? Uma corrente. Abaixo dela, eu vou colocar uma bússola. Então, observe. Está aqui a corrente elétrica e a medida, mais uma vez, a medida que eu estou passando essa corrente, observe o movimento da bússola. Ou, show, né? Então, em esse fio vai ser gerado um campo magnético. E esse campo magnético vai estar com este movimento. Ok? Beleza. Beleza comigo, ó. Olha o tanto de campo magnético por toda a extensão do fio. Certo? Ok. Então, se eu modificar o sentido dessa corrente, observe que ela está nesta direção, nesta direção aqui. Agora, eu vou fazer o contrário. Isso aqui. Vem comigo, ó. De novo. Terei. Agora, passando a corrente novamente. Observe que a bússola girou para o outro lado. De novo. Passando a corrente, girou para o outro lado. A bússola. Tanto, onde estão as linhas de campo? Aqui, ó. Olha o movimento. O contrário, né? Beleza. Aí você pensa, professor, como é que eu vou decorar isso? Simples. Com a sua mão direita. Vem comigo aqui. Vou mostrar toda a imagem aqui para você observar. Quero que você pense o seguinte. O seu dedão é o sentido da corrente. Para onde você vai fechar a mão? Você consegue fechar a mão ao contrário? Não, né, professor? Não dá. Você vai segurar. Mostrar a corrente sendo o seu dedão. Você vai fechar a sua mão. Para onde você fecha a sua mão é exatamente as linhas de função. Observe. Você já está indo para lá. Fechou. Vamos supor que ela vem para cá. Você vai fechar ao contrário, então. Nesse sentido. Se ela estiver de frente para você, olha aqui. Vai girar assim. Se ela estiver saindo, ó. Aqui, os meus olhos. Eu vou girar desta maneira. Ok? Vamos voltar aqui para as simulações. Veja bem. Eu vou, agora, mostrar para você um pequeno detalhe, ó. De novo. Petô perpendicular ao plano de papel. Você está olhando aquele papel. Tá? Pronto. Esse camarada aqui está olhando. Se eu estou olhando, tem que ver uma flecha. Ou seja, se a flecha vai para a parede... Eu vou ver aqui. Eu vou ver a pena. Pena da flecha. Se eu vejo a pena da flecha, eu vou observar a pena. Vai fazer uma simulação como se fosse um X. O X representa a pena. Ok? E se a flecha estiver saindo da parede? Se ela está saindo da parede, e eu vejo, é a ponta da flecha. Se é a ponta da flecha, vamos fazer, então, a simulação de C. Um pontinho. Beleza? Então, flecha, ponta da flecha. Você observa? Um ponto. Beleza? Pena da flecha. Você observa? Simples, né? E aí? Espero que você tenha gostado e curtido essa aula, porque ela já acabou. Pô, professor, foi rápido, hein? Foi, foi rapidinho. Rapidinho, beleza? Próxima aula, ó, segue a playlist toda para você aprender bastante coisa, tá? Fica com Deus. Um grande abraço. Bons estudos!